Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje, gente, eu vim trazer aqui uma faxininha aqui pra vocês, aqui nos quartos, né? É uma aqui, meio aqui faxina, né, gente? É uma limpezinha básica aqui nos quartos. Vou limpar os três quartos, porque eu sempre mostro limpando o meu, né? Então, vou limpar os três quartos aqui. Quero que vocês aí me acompanhem, assistam até o final. Não esqueçam de deixar meu joinha. E pra quem tá chegando agora, gente, bora lá faxinar e já se inscreva no canal, né? Pra quem tá chegando agora, né? Então, é isso aí, gente. Eu vou mostrar aqui o antes e o depois pra vocês, né? E aí, em seguida, já vim arrumando aqui os quartos, tá bom? Bora lá, então? Então, meninas, ó, meu quarto está assim, né? É, não tá tão assim, não. Só tirar a poeira mesmo, né, gente? Só tirar a poeira e o chão, ó, limpar o chão, barrer e limpar o chão. Dá uma limpadinha aqui no guarda-roupa, né? O guarda-roupa também, ó, tá tudo desarrumado. E o meu quarto é só... Não tá, assim, muito bagunçado não, né? Tirando a cama, né? E agora eu vou mostrar o quarto ali da minha filha, que eu vou ajeitar também, né? O quarto dela. Aqui, gente, ó, o quarto dela tá assim, ó. Eu vou dar uma ajeitadinha no quarto dela, né? Umas baguncinhas ali, aqui. Não tem muito o que fazer aqui, não, mas eu vou dar uma... Passar um pano nesse móvelzinho aqui, né, né? Pra... Como é branco, né? Tem que passar uma buchinha aqui pra limpar, né? E varrer o chão e passar um pano também. Aí, agora, o quarto do meu filho, né? Que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, meninas, também, ó, tá uma ajeitada aqui nesse quarto, né? Tirar o pó daqui e... Só passar de no pano. Tá simples, né, gente? Não é muito... Não tá muito sujo, não, né? Só o pó mesmo, tem que tirar e dar uma organizada, tá bom? Então, bora lá. Eu vou começar aqui a limpeza. Tchau. 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 I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse, About the lies you go disperse You never did shit, I know it hurts Something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this shit Tell me that I can and I won't That's what guides me the most Fuck your lies, I'll do what I want I'm the gas in the pool of the sand Everything is shit so bad Hit the gym, need to play I'm the gas in the pool of the sand Everything is shit so bad Hit the gym, need to play I'm the gas in the pool of the sand Everything is shit so bad Hit the gym, need to play I'm the gas in the pool of the sand Everything is shit so bad Hit the gym, need to play Esse quarto ficou assim, gente Meu quarto Tudo arrumadinho Tempo hoje tá feio, gente? Tá meio escuro Ficou tudo arrumadinho aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem Tudo organizado Guardar a roupa deu uma arrumadinha também, tá bom? Agora eu vou mostrar o outro quarto pra vocês, tá bom? Então, meninas, ó Agora o quarto da minha filha ficou assim Né? Dei uma limpada aqui Aqui não tem jeito de fazer, né, gente? Com essa ferveira Né? Aí eu dei uma organizada aqui Esse quarto vai ter que pintar, né? Ele tá feio Coloquei o tapete ali, ó De volta Ficou assim o quarto dela Essa cama minha era Era a cama Antiga, né? Aí Ela quis A cama Porque quis, né? Tá aí O quarto dos arrumadinhos Tá bom? Então, meninas, olha Agora o quarto do meu filho ficou assim, né? É Desse jeito Deu uma limpada ali A gente não pode ficar mostrando tudo, né, gente? Senão o vídeo vai ficar muito Muito É longo, né? Aí deu uma ajeitada aqui, ó No quarto dele Tudo limpinho Coloquei aquele lençol, gente Porque aqui Coxa pra pôr nessa cama é ruim, né? Aí coloquei esse lençol Porque ele dorme no lençol de baixo, né? Só coloquei esse lençol aí Pra ficar bonitinho Ali eu dei uma Tirei a poeira ali também, né? O guarda-roupa Deu uma limpada no guarda-roupa Porque esse guarda-roupa A gente tem que passar É pano molhado Bem sequinho, né? Aí eu passei pano Nesse guarda-roupa, né? Tudo limpinho O chão também, ó Tudo limpinho aqui, ó Então ficou assim O quarto dele Tá bom? Então, gente Agora eu vou virar aqui Pra mim Falar com vocês Tá bom? Então, meninas Eu vou terminar por aqui Espero que vocês gostem aí do vídeo, né, gente? Eu tentei, gente Fazer de tudo Pra ficar um vídeo curto, né? Porque três quartos pra limpar É complicado, né, gente? Pra ficar mostrando, né? Eu espero que não ficou muito assim Cumprida assim pra vocês Né? É uma limpeza básica Que nem vocês viram mesmo, né? Espero que vocês gostem Deixem seu like Se inscrevam no canal Pra quem tá chegando agora De novo Que eu não me canso de falar Até o próximo vídeo Se Deus quiser, tá bom? Então, tchau aí Assiste até o final, hein? Bye, bye